Shalom, shalom! Bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também a deixar o seu like. O nosso tema é Desperte com a Sabedoria em Provérbios. Você sabe que o livro de provérbios é o livro da sabedoria. Independente de onde você esteja lendo, qual parte da Bíblia você esteja lendo, provérbios sempre devem fazer parte do seu dia a dia. É uma fonte de sabedoria. Hoje eu quero ler dois versículos que podem mudar a sua vida. Provérbios 25, no versículo 28. Como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Aqui está falando de um conselho, um conselho sobre você, que sempre justifica suas explosões, que sempre diz, ah, é porque me provocou. Mas aqui está dizendo que você pode ter domínio próprio. Se você não tem domínio próprio, porque você está sem proteção, é porque você é imaturo. Quando você deixa entrar no seu coração ofensa, crítica, você não consegue reagir bem a críticas, então é porque você não tem proteção, você não tem domínio próprio. Domínio próprio é a característica de pessoas amadurecidas. Jesus foi provocado o tempo todo, mas ele não entrava na provocação. Ele respondia com a melhor resposta. Sabe qual é a melhor resposta? A melhor resposta é o silêncio para muitas, para muitas situações, para a maior parte das situações. Porque quando você responde no furor, na ira, na mágoa, você vai falar aquilo que você nem queria falar. Você vai se arrepender, mas o prejuízo já vai ter sido causado. Quantas vidas são destruídas por falta de domínio próprio? Você pode destruir relacionamentos, você pode destruir o seu filho. Você fala e depois você nem imagina que aquela palavra vai provocar uma destruição que ele vai levar para o resto da vida. Quando você diz, você não vai dar para nada. Qualquer palavra que você fale no momento em que você está cheio de ira. Por isso, não seja como uma cidade desprotegida. Levante uma proteção na sua mente, nas suas emoções. Seja sábio, seja maduro. Domínio próprio é um exercício diário. Todas as vezes que você se sentir tentado a explodir, você vai se conter. E assim, uma vez vai falhar, a outra não vai ser tão eficaz. Mas com o passar do tempo, você vai ter este domínio próprio. Porque é um exercício diário. Assim como um atleta que o pódio não é em um dia que ele conquista. É muito treino, muitos erros e muitos acertos. Até que ele se torna o melhor do mundo. Mas é o resultado de exercícios diários e o domínio próprio também. Porque eu ouço muitas pessoas dizendo, eu vou orar para ter domínio próprio. Não, é um exercício. E eu quero ler outro versículo que pode mudar a sua vida. Provérbios, agora no capítulo 24, dos versículos 30 e em diante. É uma situação muito semelhante. Aqui está falando da preguiça, o efeito da preguiça. O efeito da preguiça também traz destruição. Os ímpetos que você não pensa, traz destruição para a sua vida. Vamos mostrar na Bíblia. Na primeira situação em que eu disse que a falta de domínio próprio, ela traz uma invasão, uma destruição, é o caso de Moisés. Moisés, no início, ele não pensou. Ele só agiu quando ele ficou indignado ao ver um egípcio batendo em um hebreu. Ele matou. Mas ele fez pior do que aquele egípcio. Ele pagou o mal com o mal. E não foi a melhor solução. Isso teve consequência? Teve. Ele teve que sair do Egito, ficar, perder 40 anos da sua vida no deserto. Por quê? Por causa da ira. Você viu, Moisés era desprotegido. Ele não tinha maturidade. Mas depois, a gente encontra Moisés tão transformado, que a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. Que transformação, mas era diariamente. Diariamente, ele se recusava a explodir. E assim, ele se tornou um homem manso. Não confunda mansidão com ser uma pessoa passiva. Não, a pessoa mansa, ela é muito forte. É por isso que é uma qualidade. Não é simplesmente, não, uma pessoa mansa, todo mundo vai aproveitar dela. Não, é uma pessoa muito equilibrada. E que Deus vai confiar grandes projetos na sua mão. E Deus vai agir de uma forma tremenda através da sua vida. Porque você é um testemunho vivo da transformação de Deus. Mas, aqui nós vimos a segundo, em segundo momento, vimos o efeito da preguiça. A preguiça é esperar que os outros mudem e não você mudar. Era isso que Pedro queria. Pedro queria que os samaritanos mudassem. Pedro queria que os romanos mudassem. Mas ele mesmo não queria mudar. Ele ouvia Jesus, mas ele não colocava em prática. Ele amanhecia ouvindo Jesus. Ele dormia ouvindo Jesus. Mas nós vemos que ele não conseguiu. Quando ele passou em frente os samaritanos, junto com Tiago, ele queria jogar junto com Tiago e João. Ele queria também que o fogo do céu descesse sobre os samaritanos, porque não deixaram Jesus passar. Ele teve atitudes intempestivas com o soldado lá no Getsemane, cortando a orelha. Por quê? Porque ele tinha preguiça de mudar ou de investir. Porque é necessário investir em você mesmo. É necessário você se automapear, você colocar no papel quais são os seus problemas para você poder trabalhar. Nós vemos, Pedro, depois que Jesus morreu e ressuscitou, fazendo esse investimento na sua vida. Ele parou para orar, ele orou intensamente durante dez dias. Ele começou a conviver com as pessoas de uma forma, mesmo com a habilidade de conviver com os diferentes. Ele precisou viver todo mundo naquela casa pequena, no cenáculo, com 120 dias, por mais que a casa, não que a casa fosse pequena, era pequena para 120, era uma casa confortável. Mas, mesmo em uma situação adversa, nós vemos que Pedro, ele aprendeu a lição e ele estava convivendo bem com o Mateus, com o André, com pessoas difíceis. Ele estava convivendo bem. Ele deixou de ser preguiçoso. Ele deixou de olhar para os outros e olhou para si mesmo. Esse é o sinal de maturidade. Quando você olha para você e você reconhece que você precisa mudar. E eu vou contar um segredo para você. Quando você muda, tudo muda ao seu redor. Porque tudo é um reflexo da sua mudança. Quando Paulo mudou, tudo mudou ao seu redor. Foi um reflexo. Antes as pessoas rejeitavam Paulo. Depois, Paulo não conseguia nem parar em determinados portos, porque as pessoas não queriam deixar ele ir embora. Que transformação é essa? Que agora as pessoas queriam muito ficar do lado de Paulo. Porque Paulo mudou. Tudo mudou. Porque você muda. Tudo muda. Não espere que outros mudem. Não seja como aqui está escrito. O preguiçoso tem urtigas. Tem espinhos. Que seja você uma pessoa frutífera. Que você possa dar muitos frutos. Fruto do Espírito. Que você possa estar atuando na sua vida. E que você viva todos os frutos que Deus determinou. E neste momento nós vamos orar. Coloque a sua própria vida. Sim, escreva aqui o milagre que você deseja. Mas o maior milagre, sabe qual é? Transformação. Que você possa neste momento reconhecer que você precisa de transformação. Uma pessoa transformada é uma pessoa cheia de unção, de graça. A maturidade de Deus chega na sua vida junto com uma unção maior. Que possamos neste momento entrar na presença de Deus. Senhor, reconhecemos que precisamos que o Senhor atue em nossa vida em todas as áreas. Ouve a oração daquele que está reconhecendo que é necessário uma transformação. Em nome de Jesus, que este trabalho comece hoje, aqui e agora. Senhor, que todos possam ver o fruto dessa transformação. E que eles sejam testemunha vivo do teu poder. Não há testemunho maior do que a nossa própria vida. Em nome de Jesus, Senhor, restaura vidas que estão destruídas. Senhor, em nome de Jesus, também ouve o clamor dos aflitos. Estende a tua destra poderosa, Senhor, e faz o teu milagre. É o que eu peço em nome de Jesus. Tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Em nome de Jesus, eles tenham um testemunho para contar. Uma experiência de poder e glória em nome de Jesus. Amém. A transformação é o maior milagre depois da salvação. que você possa viver este milagre em nome de Jesus. Deixe o seu like e venha às 18 horas ver o próximo vídeo que foi preparado com muito carinho para você. Amém. 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 Amém.